Pessoal, daqui a todos a gostos do notizinho. Pessoal, desta vez o meu nomezinho descão um osso. E, manos, voltámos ao nosso amigo Cubecraft, não é nada a dizer. Vamos agora aqui para uns descão um osso e um PVP frenético, já sabem. Manos, para lá dropar aquele like que no último vídeo ficou tão mal. Por isso, neste vídeo vamos revolucionar e vamos chegar aos 10 mil likes. 10 mil, manos, bora lá dar aquela força enorme, chegarem aos 10 mil likes seria fucking awesome. Siga. Estou a descer de ser boba games? Estou a descer de gravar para desert? Tiago, acho que é easy. Vamos ver, mano, se é easy. Bora para a piramide. Tenho calças de ar e espada de madeira. Ei, estás a brincar? Não, estou a falar sério. Foda-se. Vê só o que é as gajas, mano. Pô, o que é que isso tem a ver? Ela está a medo, pessoal. Pois estou, porque o Tiago mandou vir comigo. Porque no jogo passado nós morremos os dois. Porquê? Porque eu não fui atrás dele e agora venho atrás dele. Dá-me cenas boas. Dá-me cenas boas. Anda, Cláudia, vamos ganhar isto. Queres ver juntos? Somos muito melhores. Dá-me comida então. Olha, vês? Juntos, anda, anda, continua. Ei, a comida. Espada de Dima, anda. Vês? Como junto é muito melhor, vês? Até ganho uma espada de Dima. Toma. É para mais uma espada de Dima para uma pessoa que não sabe jogar. LOL, até parece. Olha, experiência para ti. E porque não sabe jogar, ficas com os freixinhos de experiência. LOL, Tiago. Pensa cá, WADS. Estamos aqui no mapa candy. Há um mapa dos... Dos doces. Quem gosta de doces, comenta hashtag doces. Toda a gente gosta, pá. É capaz de haver um ou outro que de calhar não goste. De calhar, pá, eu não acredito que há gente que não goste. Porque há gente que não... Há gente que não gosta e há outros que gostam, mas nem sequer podem comer. Ok, o Cubecraft hoje, pelos vistos, está doente. Está doente. Porque olhem os equipes que nós estamos a ter... Está doente. Ok, está doente. E isto deve estar aqui os melhores players do mundo. Só pode. Só pode. Ele está a mandar grandes equipes, pá. Tenho que admitir que estamos aqui com uns equipes brutais. Manos, é simples. Só não ganhamos se não quisermos. Com os equipes que estamos a oferecer-nos victory. Deixa eu ver se aquele gajo tem alguma coisa para tirar. Tem bolas de neve. Exatamente. Olha lá, amigo. Pemba. 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 Olha o gajo está a arder. Olha o Mateio. Bem jogado, Tiago. Como é a massa adorada, tu? Bem jogado, bem jogado. Conseguimos matar. Um bocadinho caga. Mas pronto. Foi os hits que eu lhe dei e eles chegaram para matar. Vamos lá. Rápido. Estava ali um gajo a tirar bolas. Sim, a tirar bolas. Vejo ele a pegar bolas. Temos de ser rápidos se queremos matá-lo. Rapidez para casa, acho que é uma das merdas que eu sou bom aqui nos Cowboys. Cowboys sem dúvida deve ser o jogo em que eu me safo melhor. Não sou melhor, não. Mas deve ser o jogo em que eu me safo melhor. Ok, temos ali um gajo. Temos 40 setas. Muito bom, mano. Vamos. Mas é na minha ilha. Ok, também não vais desperdiçar as insetas. Não, esta não é a minha ilha. A minha ilha é outra, Tiago. É isso, mano. Vamos começar a pegar um... Nossa, estamos aqui no mapa do Nether. Já entrará aqui há algum tempo, este mapa por acaso. Já entrará aqui há algum tempito. Vê se tragam uns mapacitos bacanos. Nether é um dos que é fixe. Tipo, é praticamente igual ao deserto. Só que ilhas diferentes. De resto. Praticamente é exatamente a mesma coisa. Ui, este Cubecraft aqui no primeiro Skywars ajudar-nos tanto. Pronto. It's a miracle. Cubecraft, estás bem? Veja ali pá, estou um bocadinho... É lá, nah. Bacano até, tenho que admitir, bacano. Ok, 12 players, quer dizer que em todas as ilhas tem um player. Bem Tiago, bem, 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 bem. Ah, quase. Rápido, rápido, rápido. Aish, 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 aish. Pouco faltou para eu calhar naquela lava. Feste aqui só um pouco mais. De Falec, quero ir para isso não do lado. O Falec que isso há então? I não dê. É que isso é muito bom. Nós temos um pulque. É que o tanto a gente tem não que DRAM. Está um tweet e o gajo não morre Já está a ficar por favor O chestplate de Dima dava muito jeito O chestplate de Dima é sempre aquela base Ui, peraí que não falta gente Nós estamos tipo camping Lá baixo, lá baixo, lá baixo Até logo, até logo, até logo Até, até, até logo Que bem Tiago Oh, the block is real Ah, uai Uma ambulância, manos Arrenda uma ambulância É boa Ok, calma que não falta dois xerifes Ah pá, que sorte Bem Nice, full Dima Por que que eu só estou a vir um? Estou a achar um bocado estranho, é só um gajo Estou a ganhar com power Estou a ganhar com power Só para o meu cão, oh e vamos aqui para o mapa do bonus Mapa bonus, tá? Pronto, manos Para mim, dos mapas mais difíceis Concentração Focus E Let's fucking go Ganhar isto Só acessar aqui o ouvido Que é para ouvir melhor os passos não é muito agora só diga que eu gosto destas dias assim situadas aqui é então brincar comigo quem é que meteu basic chest nesta merda quem quem é que meteu basic chest os gajos que se tiverem o kit full iron estou numa vantagem que nem é bom está-se bem desafio aceito tem man down e jogado mano да Basic Minho e vamos aqui almar para o pokémon vou apanhá los todos bora bora só só ah mais nada let's go let's go let's fuck 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 fucking go porque é ca tenho ali assim ehi chest pieces não tá a cheis de pieces nãnh tá a brincar nãnã Pessoal! Estou bem a dar mal! Oh meu Deus! Olha ela! Mano, jogamos todes! O que é isto dobs senhor? Só podem estar a brincar comigo, este gajo tem um kit dobs, só podem! Aí está! Obus matador! Catman! Catman! Porquê que estão ali nessas douradas? O que é isso? O que é isso? Félico! Só isso! Mandado! 3...2...1...BORA! Let's go! A party já começou! Toca a dançar! Toca a dançar! Dá-me 7! Foda-se! Pessoal! Eu já escolho um power man! Um já nos chega! A força está em nós! Acho que era assim a música, não sei! Ok, eu acho que tinha ali um chest e lá em cima! Lá em cima! Valeu a pena cabir! Valeu a pena cabir! Aham! 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 Give-me! 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 A cueca! Não tenho mais cuidado, não é preciso! Você tem balada de neve! Não tenho mais! Bora, brava! Ahah... Uma espada ainda travel! Uma espadaumpida bacana! dá pra dar aquele rushy rushy só de táctico uepa bem ui tanta coisa no chest deixa ver o que é que não é porcaria o que é que é bom outro chest very nice I like it aham that's the way aham that's the way aham aham make it jump hello 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 aham já foi isto ui um arquinho com um barro para o pesquí isso é dizer pesquí toma ganha ok voltar para trás ffff epa epa e-e-e-e-e-pah olha eu estou a precisar desta capacita não vai lá abaixo não o que é que foi lá embaixo mano Ok, deixem eles baitar, isso... Filha da puta, mano! Põe-me-se que há um... Põe-me-se que há um once... Mapa desertos... É raro encontrar players no deserto... Perceberam, mano? Não sei... Piada estúpida... E esqueci-me de escolher kit... É isso, Tiago! Muito bem jogado, mano! E agora tens a espada na piroca! Agora não tens a espada, que é diferente... Bem jogado, Tiago! Foda-se, mano! Tu a jogaste, Tiago! Até dá piada, mano! Bem, mano... Ora bem... Minha arma é uma chave... Tô fudido... Tô fudido... Sem kit... Sem kit... Quanto é um gajo... Aí está... Parece que há um... Nossa! Aqui no mapa triste... O mapa das árvores... Este mapa não pode saltar em nenhum vídeo, mano... Este mapa... Não, por acaso é um dos mapas mais fixos... Mais rápidos... Vocês sabem que eu gosto de Rush... E este mapa é muito bacana para isso... Bora! Agora... Focus... Não, parece um pouquinho assim... 3... 2... 1... Go! E para o Tiago... O... 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 Quem é que sabe quem é esta música? Isto agora é para vocês unharem as músicas... O... 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 Ele nem sabe onde é que eu estou, mano... Nem sabias onde é que eu estava... Não me digas que eu não tinha-me equipado... Foda-se... Como é que eu levei tanto damage? Levei by damage... Uma equipa e com um gajo com a minha skin, mano... Que engraçado... Exatamente... O gajo com a minha skin é uma equipa... Outra equipa... Ah, não... Rassour... Como é que ele não morreu? Digo-me... Sério que eu dei um capacete de cima fora... Quando era a única merda que me faltava? Ele está a brincar comigo... A única merda que me faltava era capacete... Eu dei um tiro fora... Está tudo bem... Outra coisa... Não sei como é que aquele ali não morreu... Aquele ali... Não está periciada tudo... Já fui kilometres... A partir, não sei como tanto... A partir, não sei como tanto... O que é mais? É que eu disse que tira coisas lá completamente mal... E Não SD, eu fizmicinho... Original Given... Uma época steer WHE clever... Ele olha... Entra... Obviamente... Preciso de ter cara Mas calma Mapa deserto E no mapa deserto não costumava muito tanta gente Porque é deserto Piada seca Mas pronto agora lá Mapa deserto está 12 pessoas ao menos no meio do deserto Lá se encontraram 12 pessoas Ah não é 12 é 12 Eu sei que tal foi uma expressão Por bem como é que eu estou com estes equipes de merda O melhor a fazer é um rush para a equipa destes gajos Agora este salto não sei se é possível Estamos aqui para o primeiro Skywars E é o Skywars no mapa bom É o mapa dos ossos Porquê? Porque o parque dos todos só ficam nos ossos Piada seca Siga mano Siga Mas é para o pior Pião 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 Ah teatro porque é que fazes isto agora mano Pessoal isto é bem dizer uma nova táctica Que eu tenho feito e tenho resultado Pelo menos quando eu vou jogar Ophelina Ou seja alone O que é? Faço um rush para uma ilha E mato o gajo O que é que isso vai gerar? Equipes do gajo para mim Os equipes da minha ilha para mim Porque eu vou lá voltar Não se preocupe Estou a ser elente Agora vou a minha ilha Ia foda-se eu tenho um jump do caralho Agora volto aqui a minha ilha Normalmente não tenho estes gajos a chatear-me Estou a verdadeira Estou aズoper Question Oeste Nen catalů A Agora eu Vamos lá pessoal, primeiro Skywars, estamos aqui no mapa de taiga mano, já no mapa de ficha, já no mapa de racha, senão para mais vamos jogar a noite, está ali já night time, vamos jogar a night mesmo aqui, in the night, in the streets, vamos lá, para lá, de night, está na lá, mete em de night, aí está, já estamos a jogar na night. Por que é que eu acho que isto está normal chance, só que estava aos básicos, parecia, parecia, mas nem tudo o que parece é, acredita, APG, vamos lá, rastecinho, hoje estou calmo, estou um bocadinho calmito por acaso, que é bom, é bom, queres morrer o zero, what the fuck? Ui, quase foldi-me, também está bom, muito bem, estou equipado mesmo à vacância, onde é que tu ias que jogas, não é? Bimba, a foste, vou indo para mais aqui com power, brigadinho mano, isso sim, é sim, O que é que é isso, amigo? Cuidado Não, vai morrer também, hein? Isso, aí morros Calma, calma, calma Calças, não? Tem aqui da iron, troca Se tiver já para matar, aceitada E já está Bem, vale a pena voltar atrás, não Quanto, dois players já, foda-se Foi mesmo para dispachar Um player, mano a mano Faça a mínima de onde é que vai estar Lá, pessoal, nos calmos aqui, jogando um mapa angelic, mesmo nas indesstreets, in the nights, in the pesquakes Mas, slow and drifting Drifting away And I feel like I'm drowning humm eu tô a ficar a medo já, eu não quero ficar a medo oh my god, você não é feito olha a camera pam 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 hoje isto não está a correr bem Isto hoje não está a correr, nada bem. Pum, pum, puta de rush, double hit, quase que vou. Eu não boei, porque eu sou o rei. Pessoal, você não tem noção? Puta de fails hoje mesmo, e não... E o Tiago está a ficar de uma forma mad que... Eu não quero ficar mal exposto, mais que o que já estou. Estou me amaseado, estou fulaseado, não me dá para ganhar. Estou hoje, está a ficar os mais fudidos de sempre. Imagina, pô, cá me aguento. Estava há muito tempo aí já. Por fuck, eu estou a chestplate. Viu que esta é uma chestplate. Ui. Foda-se não, havia uma chestplate no gajo, não brinquem comigo. Ah. Ah. Ah, ah, minha machadinha. Ah, 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 minha machadinha. Brinca com a tua mamãe, com a minha. Ok, let's go. Ele caiu com o susto. Aquela nem caiu comigo. Aquela já tinha caído antes de ligar o item. Não sei se pararam. O gajo caiu com o susto. Olha aqui o meu gajo. Piu. O gajo fica a ficar cá, pá. Estão a ver? O que é que o craft está aos outros? Equipes bons. Equipes de topo. Pai, eu tenho que ter cuidado aqui para algum lugar atrás de mim. Porque eu estou a dar rush para as outras ilhas. Porque eu já tinha para esse mundo atrás. Bem. What the fuck? Não, isso aí já teve gente. Ah, pode ser porque queres ter o rush aqui? Bora, devemos ter PvP para aí, para a frente. Ya. Aqui caminhos. Olha ali o gajo aí para o meio. Não consegui, foi tirar lá em baixo. Então quatro, está ali um. Que enganei. Outro jogo com outro craft da merda. Olha lá, manos. Se bem, quero jogar uns Skywars altamente, mano. Má para tempo. Pacano, manos. Seu totel fixe. Vamos divertir totel, manos. Vamos tirar totel, mas Skywars. Ui, que loucura, manos. Estou bem animado, como se espalha em biar, manos. Estou bem fudido. Outro episódio de Skywars, uma merda. Não consegui fazer nada de jeito. Este episódio, exatamente a mesma cópia. Este ainda está a ser pior que o outro. O outro demorei três horas. Este já vai em quatro horas. Em que não consegui ganhar a puta de uma partida. Não sei o que é que se passa comigo hoje. E eu não sei o que é que se passa comigo hoje. Possivelmente vocês deverão estar a ver um bitfails. E aí está, mais um. Siga o outro. E aí, manos. Isto pode ser o último Skywars. Pá, eu já não estou com paciência. Já não está a dor imensa cabeça. Os Skywars que eu fiz hoje. Vai estar todos neste vídeo. Todos, todos, todos. Para vocês verem, ok? Tá, estou a ter um péssimo dia. O último Skywars já foi assim. Eu sei que isto não vai ter tanto feedback. Mas, manos. Eu não consigo mais. Eu já nem me vou meter a web. A web. Porque... Vocês iriam me ver muito mal. Estou realmente... Em baixo. Estou mesmo em baixo. Não sei o que é que se passa. Estes últimos dois vídeos... Não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. E ando a ficar estressado com isso. E se ela me prejudicar um pouco. E a KD tem que eu não estou a brincar. Eu vou me acalmar um pouco. Este vai ser o último, pessoal. Eu vou jogar mesmo tipo... Na... Na Peace and Love. Não vou... Não vou fazer mais hoje. Ok? Sei que se calhar não ficou um vídeo tão bom. É outro Skywars fails. Sem dúvida. Pá. Que o favoritário sul vai apoiar. Agradeço a todos que... De bom deixar o like assim. Na mesma mente. Sendo fail e sem webcam. Que era uma coisa que eu já não trazia há muito tempo. Mas pronto. Sem webcam. Vai ser um bocadinho sem webcam. Espero que vocês não levem a mal. Pessoal e compreendam. Mas a minha cabeça está a explodir. E eu não estou a falar a brincar. Estou a falar sério. A minha cabeça está a mesmo explodir mano. Estou mesmo tipo... Não sei. Estou irritado. Estou chateado. Estou oaseado. Estou tudo mesmo. Estou mesmo... Não vale a pena hoje. Não sei o que é que se passa comigo. Isto é a mesma azia. Eu sinto-me amaseado por dentro. Tipo. Completamente destruído. Não sei mano. Estou estranho. Mas pronto. Espero que vocês compreendam. Um desabrigado. Estou deixando o like. Este vai ser o ultimo. Eu vou tentar estar focado. A ver se consigo ganhar pelo menos este. Mas eu aposto que não. Eu ando com um zap graças. Ok. Bem Tiago. Tenta ganhar o ultimo pelo menos aqui para os teus subs. Acreditem que eu tentei. Tentei amas. Mas hoje não está a dar e eu prefiro... Prefiro-vos meter uns Skywars fails e... Não deixar mais a minha cabeça. Do que estar aqui mais tempo. Porque... A minha cabeça já me está a doer mano. Já não estou a brincar. Deu mês. Essa. Estou a passo para esse objeto. Estão a ver o que é que acontece? Eu meti o... Filha da puta! Caguem, eu vou razar. Eu meti o gajo a ardeia, mano. Eu meti o gajo a ardeia, eu meti tudo. Fiz tudo para o gajo morrer, o gajo não morreu. Eu meti o ardeia, dei lites, tudo, tudo, não morreu. Manos, olhem. Fiquem bem. Estou um bocado triste mesmo até para meter este vídeo, mas... Se calhar vai ser dos piores vídeos que eu já meti, sem dúvida. Mas pronto. Estão se calhar os fãs na mesma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o likezinho para apoiar. E se puderem deixem-me uma mensagem de notificação. Desde já, obrigado a todos. Pessoal, espero no próximo episódio e sim trazer-vos grande da PVP. Fiquem bem, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã. E fui. Se você quiser o All Games, se estão lá para... Qual é? O Village, acho eu. Tenho uma espada. Também eu. Mas a minha não é cheia de meda, é cheia de pedra. É cheia de douro. A minha é de madeira. É madeira. E a tua espada é de madeira. Dá-me um hit. Estou à tua frente. Como é que eu estou a um hit? Não podes dar a pena não ser para ver a pior. O que é que vais, menino? O menino da fogueira. És um gajo atrás de ti. Trás de ti? Foda-se. Eu fiquei preso na água, tipo. E eu vou morrer. Enfim, vei coração. Corre que ele está mesmo atrás de ti. Eu não tenho como te ajudar a não ser a matar o gajo. Pronto, desmatei, amor. Podes voltar para trás. Podes voltar para mim. Podes me dar comida. Posso te dar. Toma, olha. Queres mais comida? Mais comida. Ok, vamos embora, Claudinha. Concentramento. Sabes como é que é? Concentramento? Essa palavra é nova, de certeza. Oh, Claudio. Tu não conheces o funcionário Tiagoski. Tens de comprar. Já é disponível na sua banca. É, na porta editora. É, por acaso gostia. Aparece a na tua visão. Por que editora? Olha aqui a Pink Fight of the Year. Claudio, gajo de espada de iron. Eu não aguento. Obrigado por me teres vindo. Pessoal. Seis a Boba Games. Terceiro. É o terceiro. Bora lá, Claudinho. Este é teu? Hum. É ou não? Não vou comentar. Só chove. Por que? Só por me teres metido uma espada na mão? Estão bem para o PBB com uma cenoura? Eu não percebi. Eu não percebi, sinceramente. Ah, então a cenoura pega fogo. Sim, mas aquele fogo sai logo. Aquele fogo é uma merda. Estou a falar sério. Olha como é a filha da mãe, caralho. Foda-se. Porra do chest. Um machado. Eu pego tudo menos um machado. Toda a merda que estava no chest eu apanhei. Machado, ficou lá. Existe muita merda na terra. E este chest? Costuma ter uma espada. Não a tem. É, costuma ter. Vejo o chest ali. Ora bem, eu costumo ter uma espada. Ah, estão lá. Pode ser este será o Bubble Game. Estamos aqui no Fairyland. Fairy Tail. Fairy Tail. Bora, Claudinha. Ganhas este? Não. Por que? Vou deixar para ti. Oh, foda-se. Vou deixar para o vídeo. Foi como no jogo passado. Deixei para ti, para o vídeo. Sim, sim, deixaste. Então sim, deixaste quem puder deixar. Eu sabes que não tens de quilo para aqui para me ganhar. Não, mas ela costuma... Ela hoje deve estar ansiá, pessoal. Porque ela costuma ganhar sempre no Super Bowl Games. Mas eu não jogo Minecraft há bom tempo. Estás a esquecer que agora não tenho a minha conta. Fico mais desmotivada para jogar. Tiago, escusas. Sabes que é verdade. Ah, claro. Estou-te mad. Ah, enfim. Eu nem para o meu canal tenho que gravar Minecraft. Agora vê. Oh, porque não gravas que eu estou contando. Só não gravas porque não queres. Não é não gravo porque não quer. Eu quero gravar a minha conta. Qual a diferença? Miss Munch, Noms e Slend Seco. Seu Slend Seco é grande marca, diga-te já. Tinha orgulho de chegar nessa conta. Nosso Slendezinho. Então, olha, venha para a próxima vez ter uma conta do Slend. Eu vou na do Tiago Ops aqui. Ui, na do Tiago Ops ganhas tudo. Não. Não, perdes tudo porque não estás habituado a ser focado. Uou, tipo. Olha, ele vai dizer que é o maior só para ser focado. E ganhas trobelo e ganhas por ser focado. Não, é o maior para ser focado, mas sou poderoso focado. Estás a brincar? Não, eu jogo muito, caralho. Foda-se. Olha, um gajo que não tinha... Estava com um bem equipado, muito melhor equipado que eu. Com espada. Eu não tinha espada, matei só com arco. Oh, Cláudia. Uau, enfim. És o maior, mano. Cá, Galway está mad, pessoal. Podem dizer, podem escrever aí. Cláudia mad. Não estou nada mad. Estás mad. Estás. Não estou. Tu azias mesmo, Tótil. Não estou. Tu não suportas que eu te ganhe. Por acaso, é verdade, eu não suporto que eu me ganhe. A pior coisa que eu me pode fazer é ganhar-me. Qualquer que seja o jogo, ela não me pode ganhar. O problema é que há poucos jogos em que ela não ganha. Ela sabe disso. Não é... Ah, deve ser por eu viciar mais tempo. É, porque tu estás sempre a viciar. Eu quase nem tenho tempo para viciar, tu sabes. Estás a viciar a gravar, LOL. Gravas, estás a treinar. Não, gravar é sempre para me divertir. Sempre para me divertir. Só se for mais CS ou Ranked é que é capaz de ser mais competitivo. Lá eu vi isso mais... Ih, um gajo com... Está aqui um gajo com CS Play de cima, Cláudia. Estás por onde? A ver se virámos-nos ao gajo. Estou nas pontas. Não consegues ir ao mid? Não. Very late? Não cheguei primeiro. Pá, eu até acho que eu virava. Não, não vira, ele tens para a área. Estou bem andando para as pontas. Pois, que ponta. Corre às pontas. Não, eu estou num... Muito afudido. Está a ver onde está aquela casa, tipo, de um obrezinho. Acontece que eu Scriptures eenter goats em hardestão. Comp 강açada. Consolid pewno. 3 1 2 2 3 2 1 1 2 30